A minha saudação especial a vocês que estão fazendo esse curso e ao mesmo tempo irão participar dos encontros presenciais. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas impressões ou questões em relação a esses encontros, até como uma forma de aquecer o debate. Eu diria assim, uma primeira questão, podemos colocar a importância da construção do conhecimento. Ao longo do curso nós tratamos bastante isso e vamos tratar muito mais ainda, e esse encontro se constitui como um lugar importante para fazermos amplos debates sobre o que é de fato a produção do conhecimento. E a partir de um lugar específico, que é o lugar onde vocês convivem e constroem as relações no cotidiano. Portanto, quando nós falamos então em conhecimento, estamos falando daquilo que vocês sabem, daquilo que vocês compartilham, daquilo que vocês constroem juntos, e entre o construir, está também o construir as tecnologias, e tecnologias que sejam adequadas e interessantes para criar alternativas de vida no semiárido brasileiro. Um segundo aspecto que eu gostaria de acentuar, eu diria assim, é a conjuntura particular que o semiárido brasileiro vive agora. Ou seja, a imprensa, o noticiário, por várias óticas, tem anunciado constantemente que essa é uma das piores estiagens de muitas décadas para cá. E eu creio que nesse ponto nós temos um relativo consenso, de fato é uma estiagem aguda, mas ela tem um diferencial. O que é o diferencial? É exatamente a capacidade que as pessoas, as comunidades, as organizações estão tendo para enfrentar essa situação. Ela é uma situação que ao mesmo tempo decorre da natureza, mas ela pode ser minimizada nos impactos se houver um conjunto de iniciativas que são desdobradas pelo poder público, seja ele local, seja ele estadual ou nacional, em estreita articulação com a sociedade civil. E, olhando de longe, eu diria assim, isso é muito perceptível, esse diferencial que vocês estão produzindo aí, a partir da sociedade civil, as organizações que existem aí, e as iniciativas que vocês estão construindo, e inclusive nos encontros presenciais vocês terão uma oportunidade muito importante de socializar essas experiências, essas iniciativas, e que são muito plurais, diversas e extremamente ricas, de, a partir de coisas simples, a partir de coisas pequenas, de iniciativas pequenas, poder se construir condições de vida e de vida boa, apesar da dureza das dificuldades que se enfrentam no dia a dia aí. Um terceiro elemento que eu gostaria de destacar, que eu diria assim que é um pouco mais amplo, ver se nós olhamos o censo de 91, olhamos depois o censo de 2000, e agora o censo de 2010, nós temos um aspecto interessante que chama a atenção. Nos muitos municípios de, eu diria assim, baixamente populosos, de baixa densidade populacional, muitos deles se encontram no Nordeste, e uma grande parte deles se encontra exatamente nessa região marcada pela estiagem, atualmente. Um pensador chamado José Elida Veiga, ele faz um estudo sobre, sobretudo, essa região aí da estiagem, e estuda 300, precisamente 300 municípios dessa região. E a constatação que ele percebe é a seguinte, que 21% desses municípios estão tendo um retorno da imigração, ou seja, as pessoas que saíram desses municípios estão, em graus diferentes de intensidade, estão retornando para muitos desses municípios. Significa que os municípios têm uma densidade, têm uma potencialidade de desenvolvimento, que mesmo considerando os fatores climáticos, é possível criar todas as condições para viver, e viver bem na região, e de modo particular em alguns municípios, quando há iniciativas, eu diria assim, construídas em forma de sinergia, tanto por parte da sociedade civil, quanto por parte do poder público municipal, estadual e federal. Então, isso é um aspecto que chama a atenção. Eu diria, para completar, um outro aspecto que a gente pode destacar e chamar a atenção, e eu gostaria, inclusive, de colocar esse como um desafio, que é o seguinte, ainda com muita frequência, se olha para o semiárido brasileiro, fazendo uma relação quase que automática entre desenvolvimento rural, segurança alimentar e combate à pobreza. E daí, tratar as políticas de desenvolvimento rural e de segurança alimentar como de superação da pobreza. Eu quero dizer, sim, que é uma perspectiva interessante, mas ela é insuficiente, porque nós precisamos olhar o rural de um jeito bem mais amplo do que só de superação da pobreza. Até porque nem todas as pessoas que vivem lá são pobres. Nós precisamos pensar o rural a partir de uma diversidade de populações que vivem no território, que se relacionam, que constroem relações com o mercado, que se organizam para produzir e, a partir dessa produção, desse modo de vida que elas levam, elas também estabelecem relações com o mercado, estabelecem relações com a cidade, estabelecem relações com o mundo. Portanto, pensar o desenvolvimento, então, a partir desses contextos, significa pensar ele a partir de uma diversidade bem grande que ultrapassa em muito pensar o desenvolvimento só a partir de uma população específica que é a população pobre. Pensá-lo a partir dessa multiplicidade de fatores e que tenha no seu eixo, digamos assim, na sua centralidade, a população que saiba conviver em equilíbrio com a natureza e que tem no acesso à água, no estabelecimento do convívio com o semiárido, essa grande riqueza que se expressa ora na resistência, ora na mobilização, ora na proposição, no enfrentamento de certos espaços para continuar constituindo aquilo que são as formas de vida e de reprodução social no semiárido brasileiro. Bem, pessoal, nós estamos preparando a infraestrutura para a realização dos nossos encontros presenciais, agora, do nosso curso, e o fazemos numa grande expectativa com dois aspectos nesse encontro. Um é a troca de experiências, a troca de saberes, a troca de questões que vão acontecendo ao longo do curso, mas que vão acontecendo ao longo da vida de cada um de nós. E isso venha para o encontro como uma contribuição para ser socializada e socializada de forma que nos permita crescimento uns com as experiências dos outros. E, por outro lado, também a participação junto com alguns conferencistas que vão nos trazer palavras sobre a realidade que vivemos no semiárido brasileiro a partir de perspectivas colocadas ao longo do nosso curso. Nós entendemos que, com essas duas etapas, uma, a participação de vocês e as contribuições que vocês trarão ao encontro, e outra, as análises teóricas, conceituais, referenciais do que acontece no semiárido, elas estarão nos permitindo bons debates de grupo, boas conclusões nas etapas de discussões mais gerais, as nossas assembleias, para que nós tenhamos também a apresentação de tudo isto dentro do próprio encontro. Em outras palavras, é, tenhamos um encontro cujo produto final nos leve a elementos para trazermos para a nossa experiência pessoal, mas ao mesmo tempo distribuirmos com as comunidades que nós estaremos representando lá, ou as comunidades em que nós fazemos as devidas atuações. Nós já temos as inscrições feitas, vocês já estão com a indicação para onde deverão ir enquanto hospedagem, enquanto alimentação, e nesses locais que nós teremos a realização do encontro, provavelmente dito, eles estão preparados para nos dar as condições de trabalho que esperamos para esses dias. É importante que se diga que cada um de vocês que estará participando do encontro tem que ter clareza sobre as formas dessa participação, em termos de conseguirem os apoios locais necessários, mas ao mesmo tempo nós estamos com recursos do projeto mantendo e garantindo a presença de alguns que não tenham possibilidade desse suporte para as suas despesas. E ao mesmo tempo também teremos no encontro alguns dos nossos alunos do ano de 2011 que tendo desenvolvido o curso no ano anterior e agora tendo feito manifestações de quererem voltar a se encontrar, eles estarão conosco também para contribuir com suas experiências as discussões que nós vamos desenvolver durante o curso. E nós queremos também que essa oportunidade de estarmos reunidos fortifique a daqueles participantes do curso que não conseguiram por diversos fatores ou completar os seus módulos ou estar no encontro. Sempre haverá oportunidade para que essas atividades do curso sejam complementadas, sempre haverá oportunidade para que a participação daqueles que não estarão nesses encontros também se encontrem no final do ano quando esperamos então termos um encontro de finalização com a presença de todos aqueles que tiveram uma participação e uma produção efetiva ao longo do curso. tchau 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 Legenda Adriana Zanotto